Música Uma vez em outro estado, repetir informação Pelo que aqui no Rio Grande, todo gaúcho é gritão Vem ali no pé da letra, já lhe dei explicação São tradições do estado, pra quem foi acostumado A gritar com a criação Música E assim mesmo não são todos, no falar é gritalhado O gaúcho da cidade tem um falar moderado Na campanha em que as razões tem falar mais alterado Isso são coisas da vida, pra quem se criou na lida Sempre gritando com gado Quem se criou na campanha, saltando de madrugada Obedecendo o patrão e pondo a tropa na estrada Quem quiser ver coisa feia, é uma tropa estourada É ali que eu acredito, se a gente não der um grito Se perde toda a boiada Tô de definição do grito, porque me criei tropeando Hoje de vida mudada, vivo no disco gravando Mas eu tenho na impressão, que ouço um gado berrando E às vezes eu facilito e sem querer dou-lhe um grito E gravo a letra gritando A resposta da pergunta sempre eu achei mais bonita Tô aí pra banda do norte, onde eu não fiz visita Responderei pelo disco, sei que este povo acredita Nesta minha gravação, fica dada a explicação Por que que o gaúcho grita?